Aqui para a Rosenilda Está funcionando, a TV fica assim por causa da minha câmera Estou mandando dois cabos amarelos Porque parece que o cabo não está funcionando Então estou mandando mais um cabo É só conectar, dá na mesma, é tudo A, V E aqui você fazer um teste do controle E aí você aperta sempre esse botão Aperta do meio Só um teste para ver o controle Então vai para lá, para cá, para baixo, para cima, os botões Então está funcionando tranquilo Só o cabo aqui que eu vou mandar mais um cabo Para colocar aí fica os dois amarelos Mas funciona normal, está com boa imagem, bom som É que o cabo que eu tinha nele parece que o vermelho e o branco não estão muito bons Então vou mandar mais um cabinho só para colocar junto Esses cabos não é caro, aqui hoje é fechado, sábado, feriado, não tenho E os cabos que eu tenho aqui também não estão bons e é diferente do Play Tem do Play, tem do Mega Drive Então, mas o cabo que é o AV No momento eu não tenho, eu tenho esse daí só para repor mesmo E aqui também, aqui é o outro cabo do Play Então, senão eu compraria um cabo e mandava Porque é baratinho, coisa de R$3,00 Você deve ter na sua casa também Só para você não ficar sem o teste esses dias aí Mas funciona normal, está tudo bem Dá para se divertir bem, dá para brincar bem Tá bom? Obrigado, Rosinilda